Requisitos FIES 2018 Requisitos FIES 2018 Apesar de ser um programa governamental, nem toda população tem direito a se beneficiar sobre o FIES 2018. Confira a seguir quais são os requisitos a serem preenchidos aos candidatos ao FIES 2018. Ter realizado o Enem a partir do ano de 2010, obtido média acima de 450 de pontuação. Não ter zerado a redação, possuir renda máxima de até dois salários nacionais por componente familiar. Ser pré-selecionado pelo processo seletivo realizado pelo MEC, em alguns casos. Os alunos beneficiários do Bolsa de 50% do Prouni poderão solicitar também o benefício do FIES 2018. Quem não tem direito a solicitar o FIES 2018, como já foi dito anteriormente, nem todos os estudantes estão aptos a participarem do fundo de financiamento estudantil. Saiba agora quem terá suas inscrições vetada no FIES 2018, que não tenha sido pré-selecionado no processo do MEC, que tenha concluído algum curso de nível superior. Beneficiário da Bolsa Integral do Prouni, cuja matrícula acadêmica esteja trancada no momento da inscrição, que já tenha sido beneficiado com financiamento do FIES. Inadimplente com o Programa de Crédito Educativo, PCE Creduc, que tenha participado do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM e tenha tirado a média aritmética das notas nas provas inferior a 450 pontos e, ou tenha zerado a redação, cuja renda familiar mensal bruta per capita seja maior que 2,5-2,5 salários mínimos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Acesse o site do FIES Seleção, clique em fazer minha inscrição, preencha o seu cadastro de pessoa física, CPF, data de nascimento, código de segurança, por último clique em prosseguir. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A CPSA é responsável pela validação de informações prestadas por você no ato da inscrição, e por último vem a contratação do financiamento. Legenda Adriana Zanotto 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 Não se esqueça, para realizar o seu aditamento FIES 2018 é necessário que haja o pagamento trimestralmente de forma correta, como cancelar o FIES 2018, para cancelar o seu contrato. Deverá acessar o site do CISFAES entre os dias 1 e 15 de cada mês e siga os seguintes passos. Informe o seu CPF e senha para logar no site. Clique em Encerramento. Depois clique em Aditamentos disponíveis. Procure o semestre disponível em Referências. Após concluir esses passos, você precisará selecionar uma opção para o encerramento, lembrando que você terá que pagar o...